Fala aí galera, entro bom aqui aqui em bolso, fala aí Gabriel Fligno, vamos pra mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o Lero Lero, Lero Lero tá em cima desse dragão bonito, feupudo, colorido, ok? É lento, mas quebra um galho E agora eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que eu acabei fazendo aqui Uma delas é o que eu acabei de pegar 150, eu queria agradecer ao Chino e ao pessoal da guild Que acabaram estourando um pouco de tosse comigo Eu fiz as paisagens, peguei só level 146 ou 147, não tenho certeza E eles me chamaram pra tocha e eu acabei pegando level 150, elite level 313, ok? E agora eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui pra vocês terem ideia do que aconteceu E eu vou dar uma super dica pra vocês sobre o set, tá? Deixa eu chegar na clareira primeiro Chega aqui, pronto Olha o cara com a roupa em gominha Cuspac O que acontece? Deixa eu abrir o meu cofre aqui Pra vocês terem uma ideia O que aconteceu? Olha só, vocês podem ver aqui que eu tô com 213k de ataque Lembra que lá no início do jogo Teve um carinha que me deu um set? Então E o que que acontece aqui? O que que foi feito? Bom, primeiro eu botei a arma que era excelente mais 15 Porque só com ela, ó Eu vou tirar o set aqui pra vocês terem uma ideia Ó, aqui E aqui, ó Sem, tava sem isso, eu fico com isso aqui, tá? Aí eu equipei a arma E agora eu vou contar um bagulho muito interessante pra vocês Que de repente vocês não sabem É, vocês sabem que existe o set lendário O set lendário, por sua vez Ele é vinculado Não se pode passar Porém, porém Você pode chegar num amiguinho que tem alguma parte do set lendário Repetida, ok? Repetida Coisas que tá só no cofre dele entulhando, ok? E o que que você pode pedir pra ele? O que que eu pedi pro pessoal da guia de que eu estou, tá? Eu perguntei pra ele Algum de vocês tem parte do set lendário sobrando? Alguns disseram que sim E o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó A armadura E fiz a fusão no meu ancestral Entendeu? E isso é um quebra galho Do demônio de felicidade De tão bom que é, ok? Ele ainda não está mais 15 Mas aí eu pedi pra ele fundir e me passar o item Entendeu? Fiquem tranquilos que quando fizer a fusão O item não vincula Só vincula se você equipar E aí eu fiz isso na armadura Outro item que eu trabalhei fazendo também Que eles tinham É o capacete Que também foi feito Então equipa Tá? As outras partes Elas não são excelentes ainda Então eu tô usando só pra quebrar um galho Descobri que um desses íris Que é o anel Então tá mais 12 Então por isso eu cheguei aos 213k de ataque Por 61 barra 30k de defesa E 816k de HP Tá? E com isso agora eu já sou autossuficiente Pelo menos assim pra upar de level Tá? Posso fazer paisagem tranquilo Que eu não vou morrer Entendeu? E lá dentro conseguir alguns itens Que acabam sendo importantes Como o que? Como cristal do dragão Vale de montaria superior Asa etérea E alguns itens pra gente estar Podendo upar a bandeira Futuramente Tá? Outra coisa importante também Eu quero agradecer muito O Chiclete Eu não lembro qual o servidor dele Que agora que apareceu o rank Eu lembrei Olha que legal Ele enviou pra gente Olha o Chiclete Aqui é S96 Chiclete Enviou aqui pro Lero Lero 99 rosas E por que que isso é importante? É importante por quê? Se eu ficar até o final do dia Entendeu? Entre os três primeiros Eu ganho um traje de 5% Tá? E é um traje muito melhor do que o meu Porque o meu é uma coisa mais simbólica Entendeu? Tá ali mesmo só por estar Então O que que acontece? Eu quero muito agradecer ao Chiclete Que ele que tá me dando esse traje É um traje free Mas foi ele que mandou as rosas Tá bom? Outra coisa que eu acabei fazendo também Vocês podem ver que o meu dinheiro diminuiu aqui Tinha um cara na clareira Vendendo pedra da proficiência No caso pedra de tênis Tá? E eu dei um up aqui no tênis E agora ele tá Princípio espiritual Então foi isso que eu fiz Tá? E também alguns patinhos Que eu tô juntando E vou trocando Por pedra da proficiência também Que é as pedras de tênis Tá aqui ó De sabedoria E também upei um pouquinho mais Fora isso Eu não fiz mais nada Tá? Além de upar o personagem Entendeu? Só isso que eu fiz E agora quais são os planos daqui pra frente? Não sei se vocês sabem Provavelmente quando esse vídeo sair Já vai ter acontecido a junção Vai ter uma junção do S93 até o S99 Que aí o Lero Lero e o Biro Biro Vão jogar juntos Tá? E é onde eu venho conversar com vocês Pra saber o que vocês acham Tá? E aí vocês vão me dizer Se vocês querem isso ou não Então vocês comentem aqui nesse vídeo Vocês acham que eu devo No caso Pegar os itens de sobra Do Biro Biro E jogar no Lero Lero Ou não Continuar upando o Lero Lero Nessa pegada que a gente está fazendo até então Tá? Então se vocês quiserem Que o Lero Lero receba ajuda do Biro Biro Vocês coloquem aí ó Eu quero que o Biro Biro ajude o Lero Lero Tá? Se vocês não querem que o Biro Biro Ajude o Lero Lero Vocês falam Sei lá Vocês colocam Biro Biro não ajuda o Lero Lero Tá? Porque aí fica a critério mais ou menos de vocês Eu recebi algumas críticas Por conta do Que eu não sou um free Que eu sou um free cash Que eu estou recebendo tudo na mão Gente Olha só No início do vídeo Eu falei No início da temporada Eu falei Que eu sim Estaria aceitando itens De inscritos Entendeu? Isso foi dito desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Que eu comecei O Lero Lero Então Se você não está gostando Da série Entendeu? É... Eu realmente Fico muito chateado Porque isso já era previsto Entendeu? Desde o início Então Pensem aí É... Se vocês não estiverem gostando Vocês comentem Entendeu? Que aí a gente vai tentando Adaptar a série A todos os gostos Mas é aquilo É... Foram uma ou duas pessoas Que criticaram Tá? Mas fica na cabeça de vocês A dar a entender que Eu estou sempre tentando Fazer o melhor Para passar a melhor Informação possível Porque basicamente Eu penso assim Eu posso fazer tudo No free e upar Conta assim? Pode Só que isso vai render Vídeos chatos Vocês querem que eu Tipo assim Faça uma DG Pegue 5 asas E up Faça uma DG Pega não sei o que E up E fazer isso várias vezes Isso além de massivo É chato Ninguém quer ver É... Eu upando É... Asa por asa Ou vale por a... Vale, entendeu? Até porque Os itens que foram dados Para o Lero Lero Deixa eu acender o cigarro aqui Crianças não fumem Faz mal É... Os itens que eu recebi Do pro Lero Lero Foram itens de pessoas Que não precisavam mais Dos itens Então quer dizer Aí eu te faço a pergunta Se você é um free Como o Lero Lero é Entendeu? Vem um cara E fala assim Cara, você está precisando de asa? Aí você fala assim Tô Entendeu? Ah, mas não Eu não quero de graça Eu vou... Espera eu fazer um dinheiro aqui Que eu vou te pagar Cara, ninguém faz isso Ainda mais que são itens grátis Itens grátis Você sendo free Ou sendo cash Itens grátis Vão ser sempre Itens grátis Entendeu? Então Acho que Logicamente Tem uns que estão falando Ah, mas eu não tenho Você faz isso Porque você é o YouTube E você recebe mais itens Pode até ser verdade Pode até ser verdade Mas muita gente Acaba não doando nada Por achar que Por eu ser o YouTube Eu tenho tudo Eu tenho tudo Não preciso de nada Entendeu? Isso que eu queria passar para vocês Então Fiquem tranquilos Botem aí embaixo Pergunta se vocês querem Que o Biro Biro Ajude o Lero Lero Ou se vocês não querem Que o Biro Biro Ajude o Lero Lero Tá ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo foi mais para Entender o que eu fiz Até agora Tá? Eu vou continuar Juntando uns itens aqui Para mostrar um up Maneiro para vocês Vocês podem ver Estou até juntando Aqui umas asas etéreas Entendeu? Até mais um pouquinho aqui Estou juntando Uns cristais do dragão Vem que cristal do dragão Estou meio que usando Nas partes do set aqui Para aproveitar Que eu estou tentando Juntar aqui Pato maluco Para juntar um pouco De cristal purificado Para botar pelo menos Essas duas partes aqui Mais 15 A gente colocando Essas duas partes aqui Mais 15 A gente vai pegar Muito HP E muita defesa Entendeu? E continuar na luta Para tentar dropar A luva A bota E o anel No caso o anel O amuleto excelente Eu já tenho Só que eu não consegui Comprar ainda Uma parte de amuleto Lendário de ninguém Para poder fazer a junção Mas o item Eu já tenho no baú Então Fica aí A dica para vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De dar um like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau 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 Tchau